Olá, a presidenta Dilma Rousseff recebe logo mais no Palácio do Planalto professores e estudantes durante ato em defesa da democracia. A repórter Daniela Almeida acompanha a movimentação lá no local do evento, a gente volta a conversar com ela ao vivo. Oi Daniela. Olá Daniela, além da democracia há representantes também que estão lutando pelo entendimento nacional e pela paz social. É o caso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e nós conversamos com o representante dessa entidade que é o Paulo Figueiredo Lima. Que carta é essa que vocês estão trazendo para a presidenta Dilma Rousseff agora? Veja, esta carta é uma carta assinada pela professora doutora Helena Nader, que é a presidente atual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC e neste manifesto a SBPC se expressa pelo Estado de Direito, pelo fortalecimento da democracia, com entendimento nacional e paz social. A SBPC, todos sabem, tem uma longa história em defesa da democracia, contra a ditadura e pela redemocratização do país. Os cientistas brasileiros estiveram sempre na vanguarda desta luta desde o começo. E, portanto, não poderia faltar neste momento em que há uma ameaça de, à margem da lei, encurtar o processo de acesso ao poder. Isso, para nós, desagrega a sociedade, que é extremamente prejudicial para o desenvolvimento científico e econômico do país. É por isso que nós estamos pleiteando um entendimento, a paz social, o respeito às leis, a respeito à Constituição. Esta é a minha primeira mensagem aqui. Eu sou aqui porta-voz da sociedade. Mas agora eu queria, rapidamente, porque eu sou professor de matemática, professor de matemática, ele fala rápido e fala bem concisamente. Eu só tomarei um minuto para dizer que eu vou tirar o paletó e a gravata da representação oficial, vestir a camiseta do militante que, desde a década de 60, está na mesma trincheira, junto com companheiros e companheiras, pelas políticas sociais de igualdade e de inclusão, contra a ditadura, pela redemocratização e, novamente, em seguida, pelas políticas sociais de inclusão e que agora se venham ameaçadas, tanto a democracia e a Constituição, por esse encurtamento à margem da lei, de acesso ao poder, como também pelos claros sinais de que haverá retrocesso, não só nas políticas sociais, como também na política de desenvolvimento científico do país. O senhor, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, o senhor reconhece os avanços na ciência e tecnologia com programas, fortalecimento, por exemplo, da CAPES e envios de estudantes ao exterior, por exemplo, pelo Ciências Sem Fronteiras? Olha, veja, o depoimento de vários cientistas brasileiros que foram tornados públicos mostraram que, na última década, houve uma inclinação muito positiva para a formação universitária superior, para a inclusão na formação universitária superior e para o diálogo dos cientistas brasileiros e dos estudantes brasileiros com os estudantes estrangeiros, porque hoje todos sabem que a ciência é globalizada. Muito obrigada por sua entrevista. O evento já está começando aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto e nós voltamos ao estúdio. Obrigada. Obrigada, Daniela, pelas suas informações ao vivo e daqui a pouquinho a gente volta, então, para o início desse evento no Palácio do Planalto. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.